Spoilers do capítulo 271 de Jujutsu Kaisen, agora oficial o restante das páginas. Basicamente vemos Itador e Megumi Nubara procurando por essa maldição desconhecida. Eles estão basicamente fazendo uma ronda dentro de um apartamento. Eles estão perguntando pra mocinha que denunciou a aparição dessa maldição se ela já viu alguma vez o rosto do seu marido voltando à forma normal. De acordo com a resposta da garota, basicamente o Megumi diz que ele tá supondo que eles estão lidando com uma maldição que tem ali os seus 50 metros de raio de alcance pra sua técnica. Mas pra ficar seguro ele vai falar que são 100 metros. É assim, eles estão no meio de uma cidade, então é muito difícil encontrar. Eles estão tentando bolar algum tipo de plano pra entrar no raio de alcance dessa maldição e consequentemente depois de entrar nesse raio de alcance descobrir onde ela tá se escondendo. Na real dessa maldição não, perdão, desse usuário de maldição. Porque é uma pessoa que tá fazendo isso com os outros. Eles pensaram até mesmo em pegar esse homem que tá sendo afetado por essa técnica e colocar ele dentro de um carro pra que ele viaje e saia do raio de alcance. Pra que assim o perseguidor persiga eles. Sim, tá bem chato. É a terceira página. Eu acho que essa página já é a continuação daquelas quatro que já tinha saído, tá? Não é literalmente o início do capítulo. E até o momento é só essa conversinha mesmo deles bolando um plano pra pegar esse usuário de maldição. Mas eu já dei minha opinião sobre isso. Se você quiser ver minha opinião sobre o final de Jutsu Kaisen só colar no perfil. Porém o Megumi tem um plano. E o plano dele é subir em cima de um edifício de 40 andares. Porque segundo ele, lá de cima eles vão cobrir todo o raio que eles acham que esse usuário de maldição tá conseguindo utilizar. E assim, aparentemente deu certo. Porque logo que a mulher e o seu parceiro entraram dentro de um elevador o rosto do seu marido voltou ao normal. O que significa que eles saíram do raio de alcance. Então Megumi, Itador e Anubara rapidamente percebem o usuário de maldição. Anubara rapidamente pula do prédio pra perseguir esse usuário que aparentemente é um jovem de capuz. O Itador se juntou ao Anubara. Então consequentemente quando eles atravessaram o raio de alcance da técnica maldiçada desse cara basicamente os dois começaram a ter os seus rostos também modificados com aqueles olhões. Mas a brincadeira não durou muito tempo. Justamente porque o Megumi chamou os dois idiotas e utilizou a técnica das 10 sombras pra parar esse usuário. A gente vai ter uma última conversa do Sukuna com o Mahito. Eu não tô acreditando. Tá, essas últimas páginas que eu tô lendo do mangá estão realmente me surpreendendo. Bom, depois que o Megumi, Itador e Anubara capturaram esse usuário de maldição levaram ele até a mulher pra perguntar pra mulher se ela conhecia aquele cara. Ela meteu o louco dizendo que não conhecia, mas na realidade ela conhecia sim porque tinha sido esse usuário de maldição que comprou a bolsa pra ela. Basicamente o cara tava puto porque ele gastou um milhão de ienes na bolsa e a mulher não lembrava dele. Ah, que motivação estranha. Aí ele foi lá e quis zoar o marido dela. Mas enfim. Pegaram esse garoto, colocaram dentro de um carro. O Itadori acabou se aproximando e disse Ei, não fique triste amigo. Não é como se você fosse ser executado ou algo do tipo. Ele tava completamente amedrontado dizendo o que eles iriam fazer com ele. Caradinho dele, agora eu fiquei com dó porque ele nem sabe se comunicar direito com as pessoas. É aqui que entra o flashback da conversa do Itadori E o Satoru Gojo? Gojo começa dizendo que ele quer que o Itadori comece a pensar mais no futuro. Ele diz a seguinte frase Já não tivemos Satoru Gojo o suficiente? Claro, há um sonho em que eu quero que você continue comigo caso algo aconteça. Mas se é aqui que eu vou embora, vai chegar um momento em que vocês vão crescer e vão me superar, certo? Essas são as palavras do Satoru Gojo pro nosso queridíssimo Itadori. Então ele diz o seguinte pro Itadori Eu acho que deve haver pelo menos um entre vocês que vai se esquecer de mim E desenvolver uma força completamente diferente da minha. O Itadori responde que nenhum dos três poderiam esquecer o seu professor. O Itadori percebe que o Gojo tá meio diferente. Ele tá como se tivesse um pouco tímido, com medo. E finaliza dizendo que espera grandes coisas do Itadori. Logo depois desse flashback, a gente retorna pro Itadori conversando com esse garoto usuário de maldições dentro do carro. Ele diz o seguinte, fica tranquilo, tá tudo bem, você reconheceu o seu erro. Tire um tempo pra refletir e depois venha nos ajudar na nossa próxima missão. Então é como se literalmente o Itadori estivesse virando o novo Gojo. Ele vai tomar a liderança do grupo e vai virar um professor Jujutsu mais pra frente. Assim como o Satoru Gojo disse pro Itadori Eu espero grandes coisas de você. Cara, eu tô todo arrepiado, irmão. O Itadori disse pro garoto Eu espero grandes coisas de você. E o mais incrível vem agora. Agora a gente tem uma conversa entre o Sukuna e o Mahito. O Mahito aparece e diz Olá Sukuna, quem imaginaria que eu te veria aqui? O Sukuna fica lisonjeado e um pouco espantado. Ele diz, bom, eu acho que essa vai ser a nossa segunda conversa. O Mahito concorda dizendo que a técnica dele mexe com a alma. Então considere isso um vestígio da minha técnica. Bem-vindo ao caminho que as almas trilham em seu caminho para baixo desse ciclo. Ou seja, eles estão indo lá pro inferno. O Mahito prossegue dizendo o seguinte Sukuna, eu queria te perguntar uma coisa. Você tava mentindo, não tava? Você tava mentindo pra você e também pros outros. Você não tava vivendo apenas de acordo com seus próprios valores. Meu Deus. No fim, o Sukuna só queria ser amado. A última conversa entre o Sukuna e o Mahito é bizarra. Depois o Mahito pergunta pro Sukuna se ele não tava realmente vivendo de acordo com seus valores. E prossegue dizendo que o Sukuna queria vingança. Vingança contra todos aqueles que se ressentiram e perseguiram aquele pequeno, infeliz, amaldiçoado e indesejado garoto. O Sukuna tava basicamente se vingando. Ele era mal. Mas ele era mal porque ele não teve amor. E ele tava se vingando das pessoas porque ele não teve amor quando ele era criança. Tudo que o Sukuna queria era ser amado. E tem mais. O rei das maldições diz qual é a diferença. Eu tava vivendo do único jeito que eu sabia viver. Foi assim que eu escolhi continuar. Sukuna nunca recebeu amor. Então ele não sabia como era dar amor às pessoas. Ele tava literalmente vivendo de acordo com seus valores. Os valores que foram mostrados a ele quando era criança. Ou seja, amargura, ressentimento, dor e sofrimento. E é por isso que ele fazia isso com as pessoas, meu Deus. Mas ele completa. Na verdade, não. Eu tinha caminhos diferentes pra trilhar. Dois, pra ser mais preciso. Nessa imagem que eu tô vendo aqui, é o painel dessa fala do Sukuna no mangá. Mostra ele ao centro e duas mulheres atrás dele. A direita parece muito a Uralmi. A esquerda é uma mulher aparentemente desconhecida. Talvez alguém que o Sukuna amou na sua vida. E não deu certo. Ele foi iludido. E aí ele foi com a Uralmi pra buscar vingança. Eu não sei. Ele completa dizendo que, ainda assim, ele não conseguiu evitar cuspir as maldições que agitavam profundamente as suas vísceras. Ele temia que a sua própria maldição o imolasse. Ah, eu já não sei o que é essa palavra. Perdão. Vou ficar devendo. Mas o que ele diz nesse final é a melhor coisa. Deveria haver uma próxima vez. Talvez fosse bom trilhar um caminho diferente. Ah, isso é o Jutsu Kaisen, cara. Isso sim é um final. O Mahito endóida dizendo que isso é tão chato que o Sukuna ficou mole. E, obviamente, no final, o Sukuna perdeu. E ele afirma isso. Ou seja, ele ficou mole porque ele perdeu. Então talvez fosse legal trilhar outro caminho. O Mahito continua muito puto, dizendo que ele é o único que ficou com um mau humor feito uma criança. E ele cai no chão se esperneando e gritando. Típico do Mahito. Bom, senhoras e senhores, e depois dessa conversa curta entre Mahito e Sukuna, a gente tem as últimas duas páginas do mangá de Jujutsu Kaisen. A penúltima página está dividida em três quadros. No primeiro quadro temos Yuta, Panda, Inomaki e Maki, sorrindo. Na segunda página temos Hakari e Kirara. E no fim, na última página, temos Itadori, Megumi e Nobara. Todos felizes e sorrindo. E no fim, o dedo do Sukuna foi realmente guardado dentro de uma caixa, sozinho, isolado, em um lugar desconhecido. E o editor diz o seguinte. Acabou. Acabou. Eu não tenho nem palavras pra descrever o que foi isso. Foi muito bom. Foi incrível. E o apoio de vocês foi excepcional. Maravilhoso. Obrigado a todas as madrugadas que a gente passou aqui. Foi do caralho. Pra falar o português verdadeiro. Foi do caralho. Obrigado, cara. De verdade. Vamos aguardar aí as próximas obras. Outubro vai ter muito anime. E é isso. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse foi o final de Jujutsu Kaisen.